Bom galera, estamos aqui, cadê, deixa eu pegar a caneta aqui, estamos aqui, mais um vídeo, desde já agradeço sua presença né, no nosso canal E se de alguma forma você chegou aqui por indicação alguma coisa, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal galera, desde já já agradeço hein Vamos, tá, mudando a cor pra ficar vermelho aqui, hoje vamos falar do comando de marcha, que é esse que tá na imagem aí, sem automatizada, muita gente já conhece Mas tem muitos que não conhecem né galera, tem muitos que não conhecem, então, vamos começar pelo interruptor 1 né, que no caso É esse aqui ó, que não tá aparecendo, mas é o principal, o interruptor 1, por que o interruptor 1? Porque é de emergência né, com isso veremos neles a sigla R Que é a marcha Ré, que é a marcha Ré, a sigla G Que é de posição básica, muita gente não conhece Por que eu tô falando isso? Porque não tem, muita gente não tem esses parâmetros, e as vezes essas letrinhas não tá aparecendo 2, obviamente é a segunda marcha, e as letras N, L, né, que é essa aqui ó Que é o neutro do GV rápido E o NH do GV lento Provavelmente esse 5 aqui é a quinta marcha Né, muita gente não conhece, mas vamos falar um pouco sobre ele Pra que todo mundo fique conhecendo Vamos pra uma pequena dica pra vocês né, a pequena dica pra vocês é Se por algum motivo, presta atenção, se por algum motivo No momento quando ocorrer o problema, em alguma marcha, tiver engatada Você simplesmente Pressiona o interruptor para baixo Que se encontra na posição G Você verifica se ele tá nessa posição, ó E pressiona ele pra baixo E manter pressionado por cerca de 2 segundos E soltar em seguida Pra ficar em neutro Ou ponto morto, né, como muita gente fala Porque uns conhecem ponto neutro, outros ponto morto Você mantendo pressionado, ele vai jogar a marcha em neutro Né Que é o que vai acontecer E sim, pra não esquecer Todas as vezes que for movimentar Pra qualquer lado Se for, você quiser movimentar usando esse botãozinho aqui Né É Pressionar por 2 segundos também Na hora, por exemplo, você tá na posição básica Você quer botar pra ré Você pressiona pra baixo 2 segundos E coloca ré Entendeu? Porque isso é uma ré de estado de emergência A gente conhece por De estado de emergência, né Que quando esse Esse aqui, ó Não tá Funcionando Aí em estado de emergência Usa esse botão E todas as marchas que você for botar O movimento indo pra um lado ou pro outro Sempre tem que colocar o botão pra baixo Né O botão aqui pra baixo E pressionar por 2 segundos Antes de botar qualquer marcha Outra particularidade desse tipo de comando De alavanca É o seguinte Quando o motorista vai acionar A meia marcha, né Que ele dá só um toquinho da meia marcha Que é justamente esse Esse botão aqui, né Da frente Isso aqui é bom saber Só pra vocês terem ideia Do Certos defeitos que der Você já sabe mais ou menos onde vai tá Né Vamos lá Quando acionar a meia marcha O comando manda informação Para o módulo de comando de caixa GS Nesse caso desse tipo Né De Desse tipo de De marcha De comando Quer dizer Ele manda pro GS EPS Que é um várbico que tem lá perto do FR Muita gente já conhece Outros não Ele fica de lado do FR Ou em cima Às vezes Às vezes fica na lateral Esse comando é mandado pra lá Então Quando gerar um comando de split Se lembrar que tem essa instalação Que vai pra esse módulo De comando GS EPS Porque isso é no semi automático Galera Não vamos confundir O que tem em embreagem Né Não vamos confundir É Diferente do outro modelo Que é aquele que já desce o braço De comando Aquele acionando Né Esse mesmo botão aqui Né Que a turma Que é meia marcha A split Que é O que é que diz Ele vai Já vai pra um canto diferente O A comunicação desse botão Já vai pro FR Quando é aquele de lavanca Do braço Lembrando Quando for desse Vai pro sistema Vábico Esse comando desse botão Quando for Do outro Que é do braço Ele vai pro sistema FR E essa tecla Proporciona É o que Também Lembrando Que essa tecla Zinha aqui Né Essa de baixo Ela que proporciona A ré Dois Três E quatro Que tem Você bota ré normal Aí você quer ré um Ré dois Ré três Ré quatro A ré dois Ré três Ré quatro Desculpa É esse botão Que faz isso Então Essas são Umas pequenas Conhecimento Desse Desse Conteúdo Dessa marcha Qual a falha Mais provável Que dá nela Né Eita Escolheceu Foi tudo aqui Que é isso É Qual a falha Mais provável Que dá nela É Botão de emergência Acionado Essas lá vão Que é o que mais dá Outras falhas Que são Relacionadas A ela Provavelmente Todas as marchas Porque ela manda Comanda pra todas Porém A que dá mais Nesse comando Aqui É É Falha De comando De emergência Que é justamente Isso aqui É o defeito Que dá mais Nessas Lavanca Pelo menos Que eu peguei Né Vocês podem ter pegado Comentam aí nos comentários Os tipos Que vocês pegaram Porque o que eu mais peguei Foi esse defeito Desse botão Nessa região Aqui É Outros Tem Outros Dizem Mas assim Isso aqui é só Pra comentar Deixa eu pegar aqui De novo o lápis Outros falam assim É Tecla Eu Eu botava pra frente Né A marcha pra frente Colocava Entrava uma marcha inteira Hoje eu tô colocando Não vai mais Só tá indo meia marcha Porque Pra botar Marcha É Inteira Você tem que Apertar o botão De seleção Aí você tá indicando O módulo Que você realmente Que é o botão de seleção Na hora que você vai Engatar a marcha Botando pra frente Aí você tá indicando Realmente que você quer Uma marcha Por completo Aí o Aí o módulo Tem horas Que ele que você Botando só a marcha Dando um toque Na marcha pra frente Ou pra trás Ele não reconhece A marcha inteira Isso é só uma Outros grandes fatores De cair muito neutro Esse tipo de De câmbio Aqui quando é usado É o pedal De embreagem Por exemplo Se você não pisar Até o topo Na hora de passar A marcha E o módulo Não reconhecer Que tem embreagem Lá embaixo Ele vai cair neutro Com facilidade Dá muito O problema de neutro Esse sistema aqui Esse tipo aqui Dá muito Porque O sensor Com sujeira Ou Pressão do cilindro superior Não tá injetando Corretamente Lá embaixo No servo Pra abrir a válvula Pneumática Pra acionar o servo E ler o sensor Aí ele dá também Falha De neutro Só que muita gente Só quer condenar A parte eletrônica E esquece Da parte mecânica Esquece do Muita gente Troca O Servo de embreagem Né E esquece Que tem que trocar O cilindro superior Galera Se você Trocar um servo De embreagem Tem que trocar O cilindro superior Não tem Trabalho Se o de baixo Já desgasteu Imagina o de cima Que trabalhou O mesmo tempo de hora Correto Na minha opinião Na área técnica Que eu conheço É trocar tudo Os dois completos Espero que vocês gostem E deixem um comentário O que vocês acham O que vocês acham Tchau 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 Obrigado.